Em uma sala há 10 pessoas, cada pessoa cumprimenta todas as outras uma única vez. Quantos cumprimentos ocorrem? É uma questão de matemática básica. Vamos começar fazendo assim, são 10 pessoas, certo? Dessas 10 pessoas, cada uma delas vai cumprimentar 9, beleza? Tem 10, cada uma das 10 vai cumprimentar 9. Só que quando uma pessoa está pegando na mão da outra, está sendo um cumprimento, mas está envolvendo duas pessoas. Então, quando eu faço 10 vezes 9, nós estamos fazendo a quantidade de pessoas que vão se tocar. Então, cada uma das 10 vai tocar nas outras 9. Mas cada pessoa que está tocando na outra vai contar um cumprimento só. Então, eu tenho que dividir por 2 para achar o número certo de cumprimentos. 90 sobre 2 dá um total de 45. Então, ou vai haver 45 cumprimentos. 45 é a letra C. Diga aí se você acertou, se você colocou aí conforme nós colocamos a cidade que você está falando. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, aqui, quando eles foram interrompidos ali, estava, se não me engano, o apóstolo Paulo e o outro irmão ali. Eles falaram, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Se você crê em Deus, crê em Jesus, isso vai contar em favor da sua salvação e da sua família.